O objetivo desse vídeo é falar sobre o Venti, Jhin, Sucrose e Kazuha, fazendo as comparações, aonde um é melhor, aonde outro é pior, porque, felizmente, a gente tem 4 suportes muito bons, tá? Todos esses suportes são muito bons e todos são anemo, então eles, querendo ou não, compartilhando o mesmo elemento, eles acabam entrando em conflito um com o outro, e aí você tem que escolher se você coloca uma Jhin no time, se você coloca uma Sucrose, se você coloca um Kazuha, se você coloca um Venti, qual vai ser melhor pra um determinado time. Então, cada um tem sua especialidade, tem sua diferença e tem seu nicho, e o objetivo desse vídeo é esse, ajudar você a entender a diferença entre os suportes, e talvez, caso você ainda não decidiu se você vai dar um tiro ou não no Kazuha, você vai dar um desejo lá pra ele, e pode ajudar você a decidir, tá? Vamos lá. Antes de falar das diferenças, eu queria falar o que todos têm em comum, que é a possibilidade de usar o set Sombra Verde. E por que eu tô destacando isso? Porque esse set é incrível, tá? Ele é absurdo. Se pá, é o melhor conjunto de set que a gente tem no jogo. Por quê? Ao mesmo de aumentar o dano de Redemoinho em 60%, que já é absurdo, ainda mais com o buff que a gente teve em Swirl, e esse, o buff do Swirl, do Redemoinho, é tão forte, exatamente porque tem esse aumento aqui também, né? Tipo, escalando e tal. Além disso, que já é incrível, só esse buff aqui do conjunto de 4 peças já dá um destaque pra esse set, ele ainda tem essa capacidade de diminuir a resistência elemental pelo elemento infundindo, né? Em 40% durante 10 segundos. Então, 40% é coisa pra caramba e é por 10 segundos, não é uma duração pequena, tá? E todos os suportes que eu vou falar no vídeo de hoje podem usar esse set. Então, só nisso já faz com que a Jean tire bastante resistência, a Vente tira resistência, a Sucrose vai tirar resistência, a Cazuva vai tirar resistência. Todos eles já tem uma capacidade de ajudar o time muito maior só por esse set existir. Esse set é um buff pra todos os suportes Anemo, automaticamente. Então, primeiro eu quero falar sobre a capacidade de buffar que cada um dos personagens do time tem, tá? Então, começando pelo Vente. O Vente tem vários pontos positivos no personagem, porém, ele em si, falando sem constelação, tá, gente? Sem constelação, ele não tem nenhuma capacidade de buffar o time, necessariamente, tá? Então, fazendo uma tabelinha aqui, ó, eu vou botar ele aqui no buff as úteis. Ué, porque eu não boto no zero buff porque ele tem o buff do artefato, como eu falei pra vocês antes. Buff do artefato é bom pra caramba. A mesma coisa a Jean, tá? A Jean cura e tal. Essa é a utilidade principal dela, tem um dano. Porém, o buff dela, ela não buffa mais o time, ela só dá a cura, tá? Então, em casa, a capacidade de buff, vou deixar ela aqui também no buff as úteis. E daí, a gente já vai entrar no caso da nossa querida Sucrose, tá? A Sucrose tem uma capacidade de buffar absurda. Primeiro, por usar catalisador. E você pode vir aqui, ó, e colocar o Stories Extraordinárias do Caçadores de Dragão, que faz o aumento do ataque do personagem que você trocar, né, depois, em seguida, em 48%, tá? Além disso, além de poder usar o catalisador e usar esse catalisador, que é um buff absurdo, e é extremamente acessível, né, é um catalisador 3 estrelas. Se você joga por um pouquinho de tempo o jogo, você já vai ter acesso a esse catalisador. Além disso, se você ir nos talentos dela, você vai ver que os talentos dela são quebrados. Primeiro, aumenta 50% de proficiência elemental pra todo mundo do time. E o segundo talento, que é o mais quebrado, é o que aumenta em 20%, de acordo com a proficiência elemental da Sucrose, todo mundo do time, aumenta a proficiência pra todo mundo do time, tá? Então, o buff dela é incrível, incrível. Então, ela tá aqui, ó, deusa do buff, tá? Porém, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês pra isso, é pra onde isso vai ser útil, tá? Pra quem é útil aumentar a proficiência elemental? É útil pra quem tá fazendo reação, tá? Então, se você tem lá uma Rutal fazendo reação, vai ser útil pra Rutal, tá? Se você tem lá um Diluc fazendo reação, vai ser útil pro Diluc, tá? Então, pra quem tá fazendo reação, pra Ganyu fazendo reação, vai ser útil pra caramba também, tá? Porém, peguem e pensem também pra quem não vai ser útil. Então, por exemplo, esse buff aqui, essa capacidade de buff dela, em relação à proficiência elemental, não vai ser nada útil pro Xiao, porque o Xiao não faz reação, tá? Não vai ser nada útil por uma Ningguang, por uma Noelle, tá? Então, reparem, a Sucrose é incrível, é um buff absurdo que ela tem, capacidade de buffar o time todo? Sim! Só que não é pra todo tipo de time que ela vai se encaixar, tá? Então, se você só o Geo, por exemplo, o buff dela de proficiência elemental é inútil, tá? Pra que Geo vai querer mais proficiência elemental? Pra aumentar o shieldzinho lá da costelização? Hum, não ajuda nada, tá? E o buff do Kazurra? O buff do Kazurra também é muito bom, tá? O buff do Kazurra vai no dano elemental. Eu quero chamar atenção pra isso, tá? O buff da Sucrose e o buff do Kazurra são empates bem diferentes da fórmula, tá? De dano que a gente aplica no Genshin. Então, a gente faz a comparação, sim, porque os dois aumentam a proficiência elemental. Mas o buff que eles dão são em momentos diferentes e por isso que eles vão ter características diferentes. Em algum momento o buff da Sucrose vai ser melhor, em alguns momentos o buff do Kazurra vai ser melhor, tá? Então, aqui eu vou pegar um exemplo que é o buff da Sucrose e vai ser muito melhor. Que é, por exemplo, com a Jun Rutal, tá? Que é o próprio exemplo que eu dei pra vocês. Então, a Rutal fazendo vaporização, o buff da Sucrose vai ser muito melhor, tá? Aqui, ó. Se vocês olharem aqui o aumento de dano da Sucrose com o Kazurra. Pro Kazurra chegar perto da Sucrose, ele tem que estar usando a arma 5 estrelas, tá? E mesmo assim, ele não chega perto da Sucrose. Ele ainda perde, tá? Aí, o legal é que na conta o cara botou aqui que a Sucrose é ruim. Use a Sucrose. Com a Rutal, sim, tá? Então, uma coisa que eu quero chamar atenção pra vocês. A Sucrose, o buff dela é na proficiência elemental. Então, isso vai funcionar. Você só vai usar o buff da Sucrose se você tá fazendo reação com aquele elemento. Se a pessoa que tá usando, que tá com o buff da Sucrose, né? A pessoa que tá bufada lá, tá? Pra quem a Sucrose passou a proficiência elemental dela, está fazendo reação elemental. Se a pessoa que está com o buff da Sucrose não está fazendo reação elemental. Um exemplo exagerado, tá? Mas se você estiver num time só de personagem Pyro. E dá pra você fazer? Só você focar em tirar resistência. O buff da Sucrose vai ser totalmente inútil. Porque ninguém vai estar fazendo reação. Só que o buff do Kazurra vai ser incrível. Por que o buff do Kazurra vai ser incrível? Porque ele vai aumentar o bônus de dano Pyro pra todo mundo do time. Como todo mundo do time é Pyro, todo mundo vai ficar feliz com o Kazurra, tá? Então, são buffs bem diferentes. E eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Porém, se você pegar um personagem fazendo vaporizar. Um personagem fazendo derreter, tá? Uma Ganyu, uma Rutal. O buff da Sucrose vai ser mais impactante, tá? Em relação de aumento de dano. Com certeza. Porém, ainda assim, o buff do Kazurra tá muito bom, tá, gente? Não é porque ele tá pior que a Sucrose no buff, quer dizer que ele é ruim. Pelo contrário. Assim, ele tá disputando com a personagem que mais buffa no jogo, provavelmente, tá? Que é a Sucrose. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui na minha análise, tá? E a comparação que eu tô fazendo com a Sucrose junto com os 5 estrelas. É que a Sucrose tem pelo menos um C2, tá? Pra aí ela poder fazer a reação por mais tempo e tal. Porque a Sucrose no C0 é bem fraquinha. A reação que ela tem, a geração de energia fica um pouco mais triste, tá? Então, toda análise aqui eu tô fazendo considerando que você tem a Sucrose no C2. Que aí aumenta a duração do Supremo dela. Aí ela fica bem legalzinha, tá? Daí a gente tem o próximo agora, que é a capacidade de curar. Isso aqui não tem nem muito o que discutir. A gente bota todo mundo aqui embaixo. E a deusa da cura é a Dhin. A cura da Dhin é muito forte, uma das melhores curas do jogo. E, além de fazer outras coisas, né? Gerar energia, enfim. Deusa da cura. Isso aqui não teve discussão, não. Próximo aspecto que eu quero discutir. Esse sim é interessante. É a capacidade de geração de energia pro time. Isso aqui é muito legal. Uma parada sobre a geração de energia pelos Anemos. É que eles têm uma vantagem já, tá? Por causa da diminuição de recarga da habilidade. Você pode usar a habilidade mais vezes. Você pode spamar mais vezes, tá? Esse ponto aí positivo pelos anemos em questão de geração de energia. Então, a Dhin, em questão de geração de energia. Repare que quando eu usar a skill elemental, vai vir uns orbezinhos aqui, ó. Vem os dois orbezinhos, tá? A skill elemental dela tem um cooldown bem baixo. Se eu carregar um pouco, vem três orbezinhos, tá? Então, ela tem uma geração de energia decente, tá? Principalmente porque é uma skill rápida, tá? Se você castar, ela demora pra castar. E tem um cooldown muito baixo, que é só seis segundos. Então, em questão de ser bateria, eu vou deixar ela aqui, ó. Bateria útil não é nada espetacular, não é nada quebrado. Porém, é útil, tá? Daí, a gente vem pro vent, tá? Se eu fizer a skill elemental dele aqui também, você casta bem rápido. E vocês veem aqui, ó. Três energias vindo na minha direção, tá? Mais uma vez aqui, ó. Não sei se ficou muito fácil de olhar. Aí, as energias vindo aí, tá? Então, vent tem uma geração de energia boa. Assim como a Dhin, assim como vocês viram a Dhin, né? Fazendo, tá? O talento dele também tem um cooldown baixo, ó. Seis segundos. Então, você pode pensar. Ah, o Dhin tá... Então, o vent tá no mesmo nível que a Dhin? Não, tá? O vent tem uma parada que é muito legal sobre ele, tá? Que é a segunda passiva, tá? Então, a segunda passiva dele, basicamente, gera 15 de energia pra ele. O que faz... Quando ele usa o Supremo, né? Então, basicamente, na hora que ele usa o Supremo, o Supremo dele não custa 60, tá? Então, o dedo dele, basicamente, custa 60 menos 15, 45, tá? Esse é o custo do Supremo do vent. E o legal disso, dessa segunda passiva dele, é que ele também aumenta em 15 a energia de todo mundo do elemento que ele absorveu. Então, se ele absorver eletro, ele vai gerar 15 de energia eletro pra todo mundo que é eletro do time, tá? Então, ele acaba servindo como uma bateria pra ele mesmo e pro pessoal do time, tá? Com essa passiva. Então, essa passiva que é muito boa e faz com que... Aí sim, ele já tem uma geração de energia decente com o E, com a escolha elemental. Mas a geração de energia dele, Supremo, aí ele fica God como gerador de energia, tá? A gente é muito bom. Já o Kazua, se vocês olharem aqui a escolha elemental dele, ele gera 3 orbs quando ele usa... Tipo, só no rápido, né? No tap. E o pressionado, quando você segura o escolha elemental, ele gera 4 orbs de energia anemo, tá? Então, é uma geração legal de energia anemo. Então, considerando que a escolha elemental dele tem 6 segundos de cooldown até 9, ele tá mais ou menos no nível ali da Jim, questão de geração de energia, tá? Então, ele não tem nenhuma passiva que gere energia nem nada. Eu quero chamar atenção pra ser um dele, tá? Que aí ele pode usar a escolha elemental dele duas vezes seguidas, que faz ele ficar bem melhor em questão de geração de energia. Mas como eu tô nesse vídeo considerando os 5 estrelas no C0, só a sucrose no C2, porque é um 4 estrelas, né? Mais fácil. Então, aí eu vou colocar ele um pouquinho mais abaixo em geração de energia, tá? Ele acaba sendo bateria um pouquinho melhor do que a Jim, porque ele gera um pouquinho mais de energia, mas não tanta diferença assim, tá? Então tá aqui. É porque aquilo, apesar dele gerar bastante job com a escolha elemental dele, ele demora pra castar, né? A escolha elemental dele demora um pouquinho pra você fazer a dança e tal. Não é igual a Jim, que você aperta e acabou, já gerou energia, né? Casou ou não, você tem que apertar, aí você levanta e depois você faz o toque imersivo dele, tá? Então demora um pouquinho mais e você ficar com menos tempo de fazer a rotação pro time e aí gerar menos energia com o time, né? Então ele é bom, mas também não é nada quebradão não pra gerar energia, tá, gente? Enquanto a sucrose, ela tem duas cargas na escolha elemental dela, né? Então basicamente isso aqui ajuda bastante a você gerar muita energia de uma vez só, ó. Cada escolha elemental dela, ó, olha a quantidade de energia que vem, umas três lobezinhas ali, ó, quatro agora, tá? Então ela gera muita energia de uma vez só, tá? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando você usa as duas, você vai carregar uma, você tem que esperar uns 15 segundos pra carregar outra de novo, ó, tá? Ela não carrega as duas cargas da escolha elemental dela de uma vez só. Então ela meio que tem uma capacidade de boost de geração de energia, então ela gera muita de energia de uma vez só. Mas depois, com o passar do tempo na fight, ela perde um pouquinho essa capacidade, porque ela gera uma carga por vez, tá? O bom é que ela pode acumular, né, as duas cargas, então enquanto você tá fazendo a rotação com os seus DPS e tal, então pode ser que você passe pra sucrose e aí você já tem as duas cargas, se você tiver uma rotação um pouco mais demorada, tá? Então a geração de energia dela é muito boa, porém, assim, não é aquela coisa God, nossa, ela sempre vai ter duas cargas. Não, se você fazer a rotação entre os personagens direto, você não vai ter duas cargas sempre, tá? A sucrose eu vou botar aqui numa deusa da bateria, eu não sei se ela tá na frente do vent, o vent vai ficar na vantagem quando for uma luta mais demorada, tá? Mas eu acho que a sucrose ganha no geral, porque tudo você quer terminar em pouco tempo e gerar energia de uma vez só, eu acho que ninguém ganha da sucrose, tá? Ela faz aquele E aí dela lá seguido, gera 8 energia anemo, acabou, você gera, carrega energia de qualquer personagem anemo do jogo, né? Até pra quem não é anemo, é bastante energia que ela gera, então, deusa da bateria tá aqui junto com o vent. Em relação ao dano, eu não vou me aprofundar muito, porque eu poderia fazer um vídeo só explicando a diferença entre o dano e esses personagens, tá? Então, assim, mas em resumo, a gente tem a nossa sucrose como um dano absurdo, tá? Principalmente usando a reação, se você tem ela buildada, full master elemental, que você vai querer, né? Até pro buff dela ser mais efetivo possível, porém, não é um dano que vai quebrar o jogo, não. Se você tiver no piso 11 atual, sim, vai quebrar o jogo, porque tá multiplicando 300% lá, né? Mas é um dano bom, mas não é nada, tipo, absurdo, ok, gente? É um dano bom. Próximo, a gente tem a Jean. O legal da Jean é que ela escala, tá? A cura da Jean escala com ataque, tá? A cura está, dimensiona com o ataque da Jean. Se vocês olharem aqui, ó, cura ativada de acordo com o ataque da Jean. Então, o legal disso é que, basicamente, você pode focar full ataque na Jean e ela ainda vai curar pra caramba. Você não precisa focar em HP, você foca em ataque. O que faz ela dar mais dano. E os modificadores dela são modificadores legais, ó, 438%, 637% da explosão do Supremo, tá? Então, assim, ela tem um dano muito legal, muito legal mesmo. Se você mudar lá direitinho e tal, a cura dela vai ser bem impactante e ela vai ter um dano muito legal. É um dano que quebra o jogo, ó, pesão, melhor suporte... Não é, mas ela tá aqui no top do dano útil, talvez aqui em cima, tá? Ela tem bastante dano, muito dano. Explosivo de uma vez só. Às vezes o pessoal desdende o dano da potencial de dano que a Jean tem, tá? Ela quebra o joguinho. Ela cura muito e dá muito dano. Incrível. O vent é absurdo. Todo mundo já sabe. Não tem muito o que eu precisar explicar aqui. O Supremo dele tem, acho que, quase que 30 instâncias de dano. Se você aplicar todas as vezes. Tem a capacidade de dar dano em área ali. Se tiver todo mundo juntinho, mais dano ainda, tá? Absurdo. Absurdo. Não tem nem o que discutir. A gente já sabe onde o vent fica, né? O vent fica aqui em cima, tá? Ele só vai perder a capacidade se tiver, tipo, poucos inimigos, né? Se tiver como juntar os inimigos, se for um inimigo grande. Aí ele vai perder essa capacidade do Supremo dele. Mas tirando essas situações, ele é incrível. O dano do Kazuha também é absurdo, tá? Comparável com o do vent. E aí eu quero chamar a atenção pra vocês que é uma fonte diferente de dano, tá? O vent é uma questão de juntar os inimigos e tal. Kazuha não. O dano dele vem da esquina elemental. É parecido até com o dano do vent. Vai dar mais danos que o elemental dele. Porém, como a esquina elemental dele demora mais pra sair, né? Você tem que fazer todo o pular e depois o dano no imersivo. Acaba compensando em questão de DPS total do time. Então, a esquina elemental dele tem o dano anemo inicial, que é 300%. E o dano anemo depois aqui, né? Na hora que ele dá o dano imersivo. Aqui que vai ser o 297%. Mais o 200% da reação, tá? Então vai ter uns... Por causa da primeira passiva. Então isso aqui vai dar uns 600%, 800% mais do dano elemental aqui, né? De dano. É muito legal, tá? Porém, assim, é um personagem que está vendo o dano full-master elemental. Quero chamar isso a atenção. Não é que vai explodir tudo porque ele não vai estar buildando o Kyrus com taxa crítica. Ele está buildando o dano elemental. A gente mata só pra isso. O legal de ele fazer essa absorvição aqui e dar 200% do dano elemental, de acordo com o que ele absorveu, é que você pode fazer umas reações aqui por cima. Sei lá. É difícil, tá? De controlar. Mas pode ser que você consiga absorver um Pyro e aí você desce batendo num bicho que está afetado por Kyrus e faz uma fusão. Enfim, tem como talvez fazer umas brincadeiras aí com o Kazuha, tá? Provavelmente a mais prática que a gente vai conseguir fazer é absorver Eletro e aí... Ou absorver Pyro e daí bater no inimigo afetado por Eletro, né? Porque a gente tem a Fischl, que pode ficar aplicando Eletro continuamente, fora da batalha. E a Beidou, então você absorve Pyro com Bennett, né? Bennett da Pyro, você absorve Pyro com o Kazuha, levanta, depois mergulha dando dano no Pyro. E aí como o Oz está batendo, o inimigo já está afetado por Eletro e você faz a reação de... Loucona lá, superconduto. Qual o nome da reação do Pyro com Eletro? Reação de sobrecarga, né? O bom dessa reação é que é a reação que dá mais dano, tá? A reação de transformação, tá? Que dá mais dano, que tem o maior modificador. Então como o Kazuha já vai ter uma maestra elemental altona, pode ser que essa brincadeira aí dê um belo dano, tá? Lembrando que é 200% ali do valor que ele bate de... Ele vai bater Eletro, então... Vai ficar legal. Dá pra fazer uma brincadeirinha com o Kazuha. E daí a gente tem o Supremo dele, duração 8 segundos, tá? A mesma coisa que o Vente, ó. Duração 8 segundos, 15, 15 de tempo de recarga. Se olhar aqui pro Vente é a mesma coisa, tá? Energia também, o mesmo custo. O dano dele vai estar muito bom. Ele tem menos instâncias de aplicação no Supremo, tá, gente? Então, assim, o Supremo dele vai aplicar o anemo e vai fazer a mistura bem menos demorada. É tipo, a cada 2 segundos aqui que ele faz e tal. Se eu não me engano, ele tem 5 instâncias de aplicação elemental durante o Supremo. Que é bem menos que o Vente, tá? O Vente faz a aplicação elemental lá, tipo, cada meio segundo, eu acho. É um lance absurdo assim. Então, assim, o dano dele é bem maior aqui nas reações e tal, só que ele tem bem menos reações. Quando você faz o cálculo lá, você repara que o dano total, assim, fazendo todas as aplicações do Vente e do Kazuha é basicamente o mesmo, tá? É a mesma coisa. A diferença é de 100%, eu acho, de modificador. É bem pequenininho. Então, assim, em questão de dano, o Kazuha tá no mesmo nível que o Vente. Assim, não tem muito o que falar, não. Em que situações o Vente vai ser melhor? Quando tem vários inimigos pra você fazer reação, você dá o controle de grupo, se você precisa do controle de grupo, né, e tal. O Kazuha, não. Ele não tá delimitado tanto assim. Se tiver um boss, o Kazuha consegue dar a mesma quantidade de dano que ele já dá, normalmente. O Vente, não, né? Ele tem uma dificuldade um pouquinho maior, tá? Então, vai ter algumas situações que o dano do Kazuha vai ser mais impactante. Tem algumas situações que o dano do Vente vai ser mais impactante. Principalmente quando tiver vários litiozinhos pra você juntar, né? Aí o Vente ganha, não tem como. Mas eu quero chamar atenção, eu não tô falando mal do Kazuha, não, tá, gente? Eu tô comparando ele com o Vente. Esse é o problema do Kazuha. Ele tá no mesmo posição que o Vente. É a Nemo, cinco estrelas, suporte. Esse é o problema do Kazuha. Ele não é ruim. Ele é bom pra caramba. O problema é que a gente tem que automaticamente comparar com o Vente, né? Que injusto com o personagem. Coitado. Ele tá tendo comparado com o melhor personagem do jogo. E em questão de controle de grupo, vocês sabem como é. O Vente faz um buraco negro que julga os inimigos. É absurdamente útil. Não tem o que falar. Sucrose também tem um clube antigo de grupo muito bom. Muito bom. Com as duas esquilas mental dela, que ela tá juntada, né? Com o Supremo. Não é a mesma coisa que o Vente, mas o Vente tá em outro nível, né? Eu vou colocar a Sucrose até aqui em cima. Ela merece, vai. A Jean tem um controle de grupo que vai ser útil às vezes, mas às vezes vai atrapalhar. Então ela tem um controle de grupo que pode ser útil, mas pode atrapalhar às vezes. E o Kazuha, ele junta os inimigos com a esquilas mental dele, tá? Só que uma parada que eu quero chamar atenção, quando ele dá principalmente a esquilas mental carregada. Essa aqui? Cadê? Essa aqui, ó. Ele tem a capacidade de juntar, tá? Só que uma parada que eu quero chamar atenção da esquilas mental do Kazuha, que apesar que ele junta, na hora que ele dá o dano imersivo, né? Ele acaba caindo e espalhando, ó. Então ele meio que junta e depois espalha. Então é meio que assim, sempre meia dúzia. Tá? Então eu vou colocar ele aqui sendo um controle de grupo, sei lá. Tiver um meio termo aqui, sabe? É útil, mas é bem... Pode ser útil em algumas seções bem específicas, sabe? Ele vai dar uma juntada e depois bater. Então ele tá, pelo menos, se ajudando. Mas ele não vai ajudar o time. O Supremo dele não tem controle de grupo, tá? Zero controle de grupo. O Supremo do Kazuha, ele não puxa os inimigos nem nada, tá? Fica só dando dano em área. Então é mais ver o dano mesmo, ok? Então essa é a comparação dos personagens. Eu espero que tenha sido útil pra vocês entender aonde vocês podem usar o Kazuha, aonde vocês não podem usar. Reparem que cada um tem sutilidade, né? De certa forma, o Vente dá muito dano. Dá o controle de grupo absurdo dele. Tem uma geração de energia absurda. A Sucrose tem o buff na proficiência elemental, né? Tem um controle de grupo legal, ok? Apesar do dano dela ficar um pouco mais atrás. Jin tem um dano muito bom. Tem uma cura muito boa. Geração de energia decente. O Kazuha tem o buff no elemento, né? Do dano elemental, tá? Isso que eu quero chamar a atenção muito pra vocês. A Sucrose tem um buff em uma parte do dano e o Kazuha tem um buff em uma outra parte do dano, que é diferente, tá? Então em algumas situações, a Kazuha vai ser melhor. Em outras situações, a Sucrose vai ser melhor. Depende do time que você está usando, ok? No geral, a Sucrose vai ser melhor com reações de fusão e derreter. E o Kazuha mais em times que tem personagens do mesmo elemento ali repetido, né? Se for um time mono, aí que com certeza o Kazuha vai ser melhor. E a Sucrose vai ser inútil. E o Kazuha também tem um dano muito legal, tanto que eu comparei com o Vente, tá? E o dano do Vente, todo mundo já sabe que é 10 de 10, tá? Então assim, cada um tem seu nicho. Lembrando que a gente vai vir ainda com uma Sayu, tá? Que vai entrar aqui mais na mistura dos suportes 5 estrelas. Então a Sayu aqui vai estar disputando mais com a nossa querida Jean, tá? Então no futuro vocês vão ver eu falando um pouquinho mais sobre a personagem. Não é agora. E a gente também tem o Viajante Anemo. O Viajante Anemo eu não comentei sobre, porque ele basicamente é uma versão piorada do Kazuha, tá? Então não teria nem como comparar direito, porque ele sempre ficaria pra trás, tá? E assim, Viajante Eletro vai vir em God, gente. Builda o Viajante Eletro. Esquece o Anemo. Fica a dica aí pra vocês. Então é isso, gente. Valeu. Falou. O Avester saindo. Espero que tenha sido útil.